Vai, comandante, vai. Vai, comandante, vai, comandante, vai. 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 Vai, comandante. 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 Então, vamos lá. Wow. Wow. Parasunia. Kayu udah habis. Oke. Ayo tunggu. Takut. Oke. Aku akan jumping. 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 Boa... Jumping. Oke. Oke. No. Mantap. Doggy. Wow. Wow. Haha. Olah muka. Hati-hati loh kak. Bang. Jangan. Tembak ke kita ya. Tembak ke tembak. Ada yang bawa senjata. Oke. Aku pakai yang besar loh. Yang besar yang di... Di depannya. Ya kalau... Tuh. Dan jatuh yang kuat. Eh. Ke belakang aja. Tuh. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu estou com ela. Eu estou com ela. Mas eu ainda falo. Mas eu ainda falo. Ah, eu estou com ela. Aduuuh. É isso mesmo. Se você quiser, você vai com pistola. Não. Não, não, não. Eu estou com pistola. Mas eu estou com pistola. Meuρish. Mas eu estou com pistola. Apercisoar. Apercisoar, Que caramelo. Eu estou com pistola. Para a percação. Apercisoar, a percação. Tchau, tchau. ...dão episódio... ...digitalização... ...sai...